Sabe quando você fala assim, olha, você tá sabendo que a Maria vai casar? Como que você vai falar isso em francês? Nesse caso, a expressão é Tenir au courant Tenir au courant Então, aquela frase em português e em francês, você vai falar assim, ó Tchê au courant que Marie va se marier Tchê au courant que Marie va se marier A mesma expressão, com um pouquinho de diferença, você usa quando você quer falar Ah, eu te deixo informado, eu te deixo a par Então, como que você vai fazer essa frase? Aí você fala assim, je te laisse au courant Je te laisse au courant Aí você vai falar, je te tiens au courant Ou je vous tiens au courant Je te tiens au courant se je vais ou non avec toi Je te tiens au courant se je vais ou non avec toi Então seria, eu te informo se eu vou ou não com você Agora é a sua vez de fazer uma frase Me perguntando se eu estou sabendo ou não de alguma coisa Au revoir Tchau 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 Tchau